Olá, meu nome é Emerson. Meu nome é Eliana. Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber. A gente quer saber. E namastê? Sim. Então, hoje a gente vai fazer mais um Ela Disse. Ele Disse. E o que será que a gente vai comentar dessa vez? Não sei. Pra variar, né? Pra variar. Mas eu sei. E o tema de hoje é polêmico. Tá preparada? Tem que tá, né? Você sempre tá. Tô sempre preparada. É filósofa. Então, tem as ideias, a flor da pele. Eu não vou ficar te enrolando, não. Vamos começar. Ok, perua. O tema de hoje é... Tchê, 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 tchê. Mulher gosta de futebol ou é só malha chuteira mesmo? É, porque acabou da gente discutir isso, né? É perfeito, não é? Afinal de contas, a gente tem um dos maiores eventos do mundo acontecendo aí no Brasil. É. Mas aí eu me pergunto, será que mulher realmente gosta de futebol? Então, pra mim, acredito que sim, porque eu sou uma mulher que gosta de futebol. Mas eu acho que mulher não gosta de futebol, porque você não entende nada de futebol. Quem falou? Eu falei. Bafa! É lógico, eu entendo. Entendi porcamente. Eu sei que tem que ter um moleiro, eu sei que tem que ter alguém pra defender, alguém pra chutar, algumas coisas básicas. Mas isso é uma dispensão absurda. Então, pra mim... Você tem coisas do meu time. Isso pra mim é mais do que, claro, não vamos nem falar do seu time, tá? Porque senão a briga aqui vai ficar feia, né? É, porque a gente torce pelo time diferente. Exatamente. Mas enfim, eu tô aqui pro melhor, não vou falar qual é e tudo bem. Ai, eu não vou nem falar nada. Então, vamos falar então pra cada um? O quê? São Paulo, claro. Bom, eu sou corinthiana roxa. Tá vendo? Já começa tão errado... É rosa. Que é roxo, não é nem branco e preto. Isso é uma prova concreta de quantos eles são, né? Nada a ver. Mas não vamos falar do nosso time de coração, do nosso perfil, mas vamos falar o que a gente sabe de mulheres. Que mulher que sabe muito de futebol é Maria Chuteira sim, porque a mulher não entende futebol. Aliás, a única coisa que a mulher entende é como atrapalhar quando um homem tá assistindo futebol. Ai, gente, que cara machista, pelo amor de Deus. Isso não é machismo, isso não é machismo de jeito nenhum. Aonde que atrapalha? Mas mulher só atrapalha. Por exemplo, você quer assistir o jogo de futebol com seus amigos, imagina que uma mulher vai deixar. Claro que existem exceções, mas a grande maioria vai atrapalhar, vai inventar alguma coisa, vai chorar, vai ter dor de cabeça. Ou se deixar quando o marido volta ou quando o namorado volta, não vai ter disposição pra comemorar junto com o marido, vai ficar com aquela coisa lá da chata, porque você não esteve do meu lado. Bom, tem marido também que não dá a mínima, não leva a mulher. Por exemplo, qual é o problema de levar a mulher no jogo de futebol se tiver com os colegas? Mas isso é um momento do homem, isso é um momento dos seus amigos, tem coisa mais chata do que uma mulher lá. Amor, o que que é isso? O que que significa isso? Por que impedimento? Mas por que que é impedimento? E o que que aconteceu? Por que que esse juiz apitou? Por que que ali tá imped... A mulher não faz isso não. A mulher faz isso sim. Olha, hoje em dia eu tenho observado que é mais fácil a mulher, quando tá torcendo, a mulher torce com muito mais vibração do que o próprio homem. Isso quando é jogo do Brasil. Não, isso quando é jogo dos times mesmo. Gente, tem um monte de mulher que torce. Vamos esquecer um pouco só a Copa, porque a Copa é um evento universal mesmo e vai estar todo mundo torcendo pro Brasil, inclusive ele. Mesmo estando na Austrália, ele vai torcer para o Brasil. Olha que coisa ridícula, eu tô com duas cores, olha que ridículo. Ah, é muito ridículo, né? Mas enfim... Não se queima, né? Não se queima. Eu não, eu já não tenho esse problema. Eu tive problema de câncer de pele, tá? Então eu tomo muito cuidado, mas aqui não teve mesmo. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Então o que acontece é assim, não vamos esquecer Brasil, vamos esquecer Copa, vamos esquecer tudo. O que eu vejo é, existem dois tipos de mulheres. Aquela que gosta de torcer porque acha o esporte um esporte legal, acha o futebol interessante, sabe? Gosta de vibrar, ele dá uma sensação prazerosa. Mesmo não entendendo nada. Mesmo não entendendo. Você sabe que um precisa chutar e marcar gol e o outro também precisa chutar e marcar Que bela definição do que é futebol. Parabéns. E assim é legal porque interage as pessoas. Você vê que em qualquer lugar, independente de classe social e tudo mais, vai ter sempre alguém com uma bola. O que acontece? O problema é, existem as marias chuteiras que além de não entender, elas visam, parece que elas focam quem elas querem namorar, quem elas querem paquerar e elas querem tirar proveito e tirar publicidade pra si próprio em função de estar envolvido com o jogador de futebol. Ou seja, vira a capa de revista, essa coisa lá da toda. É universal o sucesso que jogador de futebol faz. Eu não tô falando todos, até porque a gente não pode generalizar. Mas a gente sabe que a grande maioria vai pra puteiro, vai fazer coisa errada mesmo. Alguns até se drogando, mas a grande maioria se envolvendo com prostitutas. Não tenho nada contra prostitutas, muito pelo contrário. Mas se envolvendo com tudo quanto é tipo de mulher. Alguns até contra VX, também não tenho nada contra isso. Cada um sabe que gosta, mas então aquela mulher fica assim. Ah, essa é a minha grande oportunidade. Eu tenho que dar tudo de mim, dar mesmo, dar tudo, sabe? Dar tudo de mim pra conseguir uma oportunidade como essa. Não seria mais fácil essa mulher estudar, batalhar e tentar alguma coisa do que virar uma Maria Chuteira? Então, na cabeça de quem é Maria Chuteira, eu acredito que não. Se eu caminho mais rápido, por que eu vou ter que demorar? Mas será que eu caminho mais rápido mesmo? Ou será que essa mulher não vai estar sujeitando? Eu não tô falando que todas as mulheres que são casadas com jogadores de futebol São assim. Sim. Mas tem muita, mas tem muita que a gente sabe que é assim. Foi bom ele deixar isso bem claro? Que a gente não tá falando das mulheres sérias, que são casadas com jogadores. Tudo tem. Que se dedicam à família, ou se dedicam ao seu trabalho. Tem artistas até que se casam com jogadores. Mas tem aquelas que atrapalham até um casamento. O cara tá lá casado com a mulher dele, a gente sabe que a grande maioria também vai fazer putaria, vai fazer aquilo tudo, mas querendo ou não, ele ainda tem a sua família. Sim. Mas tem a Maria Chuteira pra infernizar aquela família. Tem aquela mulher que quer aquele posto de qualquer jeito. Ela quer, porque ela quer ela se divulgar. Gente, a carreira de jogador de futebol é transitória. Essa é a verdade. Ele tem um período pra ele ser conhecido, pra ele ser famoso e depois... Depois alguns ficam enormes de gol, uma coisa... Some da mídia, né? Some da rir. Aí faz qualquer coisa pra voltar também. Exatamente. Aí vai tentar virar técnico, vai tentar virar comentarista, sei lá, vai tentar virar cantor, qualquer coisa desse tipo. E aí onde é que tá aquela mulher que tá com eles? Ela foge, claro. Às vezes ela vai embora. Ou muitas vezes, se ela tiver mordomídeo, mas o cara tiver muito dinheiro, ela acaba ficando. Mas começa a vir aquelas histórias de traição e cada um... E a mídia sabendo de tudo e uma auto-exposição, onde todo mundo quer colocar tudo da sua vida pessoal ali. De verdade, antes de pensar em Samaria Chuteira, pensa assim, poxa, se você amar realmente, gostar, quiser ficar com algum jogador, maravilha. Mas você tem que tentar fazer o seu eu também. Procura fazer alguma coisa pra você. Não simplesmente, ah, é a mulher do fulano. Ah, é a namorada do fulano. E depois se ele te largar? Quantos jogadores não fazem isso? É o que vai acontecer. Ficam e largam. Quantos não fazem isso? E aí você é o quê? Ah, é a ex-namorada do fulano. Eu conheço uma pessoa, uma amiga de infância, que você sabe o nome, eu não quero citar aqui, uma menina que tá muito bem de vida, foi morar na Itália um tempo atrás e ela morava num prédio maravilhoso, um desses prédios muito cheios. Ela morava na cobertura e no andar de baixo morava um jogador de futebol muito famoso, com uma dessas marias chuteiras. E essa mulher que se deslumbrou, porque afinal de contas era a mulher, a Maria Chuteira do tal jogador famoso, um dia encontrou com essa minha amiga dando uma de gostosa, como se o lugar que você morasse me mostrasse a pessoa que você é. bom, ela chegou do elevador dando uma de gostosa, falando, ah, você é brasileira, ah, eu também sou brasileira, e tá, 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 batendo papo. Eu sou do Morumbi, mas só frequentava tais bairros lá em São Paulo. E você, a minha amiga, que hoje é milionária, que é nossa amiga, enfim, milionária, olhou bem pra ela e falou, eu sou do Bom Retiro mesmo. Então, quer dizer, a mulher toda gostosa dando um banho, eu sou melhor, porque eu sou um desse pai, nem era, né? Na verdade, era de... Não era, não era. Não era, não era, não era mais fácil você falar, mas só porque ela casou ou juntou, ou a gente não sabe, com esse jogador famoso, a partir desse momento a história dela não existe, é aquilo e ponto final. Então, ela cria uma realidade totalmente detorçada e assim ela passa a acreditar e ela passa a divulgar isso e a gente sabe que não é verdade. Então esse tipo de mulher é fake E é o tipo de mulher que não entende nada de futebol Não é possível Ela deve gritar Vai amor, vai amor, vai Vai amor pra outra coisa Foi bom você comentar isso Teve uma época que eu acabei indo Fui assistir jogos no estádio Fui assistir alguns treinos E o que acontece? Você via, engraçado Na saída onde tinham jogadores que saíam dali Você via as meninas de shortinhos Você via Você via como se elas ficassem esperando o cara sair E aí fica com determinada roupa ousada Mas é uma oportunidade de vida, não é? É uma coisa tão louca Porque assim É como ganhar na Mega Sena Ele vai me ver Ele vai olhar pra mim Vai se apaixonar por mim Não vai se apaixonar por mim Vai se apaixonar pela bunda dela, né? E vai me tirar de todos os problemas que eu tenho Parece que é uma taba de salvação mesmo, sabe? É a história da Cinderela, né? Na realidade ali é o príncipe encantado Que vai te tirar de todos os problemas Mas que não é príncipe encantado É um sapo Depois vai virar um sapo mais pra frente Quando ele encontrar uma outra Cinderela A não ser que ele goste muito, acabe casando Senão a gente vai acabar sendo processado pelos jogadores Até porque a gente não tá falando nomes A gente tá falando que pra tudo nessa vida Há exceções As pessoas são diferentes Mas a gente vê que a grande maioria Isso não significa que tal jogador seja assim Exatamente Exatamente, tem pessoas seríssimas Que você vê que respeitam a mulher Eu acho que a mulher ela virou objeto Essas mulheres assim Elas são simplesmente um brinquedo novo É o brinquedo novo Você vai usar, você vai aproveitar E depois você vai, tchau Você vai buscar um outro Se a mulher tiver predisposta a esse tipo de papel Tem mulheres que não querem Mas se tiver Diferente das torcedoras Quer dizer então que Maria Chuteira Não é uma pessoa que aprecia o futebol Ela é uma pessoa que aprecia o O jogador O futebol mesmo O e o, né? Mas se bem que isso aqui também não é importante Você deixa que tenha isso É isso aqui que é importante Mas então Maria Chuteira com certeza não é uma Eu acredito que a Maria Chuteira Ela é muito diferente da torcedora A torcedora vibra, chora Não tá se importando se a camiseta tá mostrando O peitão pra fora Não tá se importando com nada disso Então existe torcedora que entende sim de futebol Existe, existe gente que conhece muito futebol Tanto é que existem professoras de educação física Que entendem muito de futebol Então assim, eu acho que a gente não pode generalizar, entendeu? O cloto com você Sabe, a Maria Chuteira e a torcedora Eu acho que estamos ali Se de repente como torcedora você virar esposa É outra história Mas você não tá indo ali porque você quer virar esposa Você está indo ali porque você gosta E aconteceu E acabou acontecendo Mas mesmo assim eu ainda bato na tecla Mesmo aquelas que conhecem mesmo de futebol Elas ainda vêm com um plus Que é o infernizar a vida do homem que gosta de futebol Não, ele tá errado Vamos assistir então futebol Não Não, né? Vamos Ou se eu quero não, mas você não vai Nos jogos com seus amigos? Claro que não Porque esse é o momento meu e ponto final É melhor eu sair sozinho Porque assim, tipo, eu vou ficar fazendo o que? Vendo você jogar Uhul Grita, merda Chuta E até porque não daria uma boa Maria Chuteira Porque de dinheiro aqui, ó Bom, como você pode ver Não dá pra gente chegar a uma conclusão Claro que às vezes a gente exagera um pouco Em alguma coisa ou outra Mas a gente sempre tem que terminar falando Que pra tudo nessa vida há uma exceção A gente não tá falando que todas as pessoas são péssimas Existem pessoas sérias Existem pessoas legais Mas... Existe muita gente que faria qualquer coisa pra se dar bem Então a gente se despede por aqui Nós esperamos que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê... No próximo vídeo E namastê Tchau Tchau Tchau